A reunião aconteceu no final da tarde da quarta-feira no Tribunal do Júri do Fórum de Pato Branco. Juízes, promotores, advogados, autoridades, policiais e lideranças políticas da região marcaram presença na reunião que teve como objetivo de discutir a elevação da comarca à entrância final. É uma reunião para ver se a gente consegue apoio político para elevar a comarca de Pato Branco para a entrância final, porque vai trazer enormes benefícios para toda a população. A importância de Pato Branco com certeza cresce muito no Estado com isso. O principal deles é a agilidade em diversos processos? Isso, principalmente isso, a agilidade para a gente prestar o serviço da melhor forma possível, porque elevando a comarca para a entrância final, a gente consegue mais funcionários, mais infraestrutura, é possível conseguir mais para frente mais juízes, então assim a população só tem a ganhar com isso com certeza. O presidente da Amapara, Associação dos Magistrados do Paraná, desembargador Miguel Guifuri Neto, abordou a importância de uma comarca elevada à entrância final. Fazer com que o nosso órgão especial, que é o órgão de cúpula, supremo do Tribunal de Justiça, ele delibere no sentido de elevar a Pato Branco à categoria de comarca de entrância final. Quer dizer, equiparando Pato Branco à Curitiba, à Londrina, à Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, que são as comarcas de entrância final. O que falta para isso? Já foi feito o pedido, agora o que depende? Força política? Força política, a associação, os juízes, a comunidade de Pato Branco, da região, demonstrarem ao Tribunal que a pujança econômica, que todos nós conhecemos, e a necessidade para motivação na carreira, para permanência, fixar o magistrado na comarca. Então esse movimento nós vamos levar a Curitiba partindo... Curitiba partindo...